Bem, ainda não escolhi a minha máscara de carnaval. Não, João Baião, como é que é possível? Estou a ficar preocupada. Não sei se vá de Obama, se vá de comboio. Não te preocupes, porque nós temos aqui um especialista. A nossa produção trouxe um especialista, o Nuno Santos, e que nos trouxe várias sugestões de máscaras. Ele percebe muito sobre estas tendências de carnaval. E, portanto, o podes escolher à vontade. É a voz do carnaval? É, vamos lá, vamos ter. Com certeza. Onde é que estás? Te cala! Olá, Nuno! Está tudo bem? Nuno Santos, bem-vindo ao Grande Tarde. Obrigado. Ora, muito bem. Acho que já tenho a máscara que precisava. Bem-vindo. Então, Nuno, como é que está a vida? Está carnavalesca. Está carnavalesca. Este período é o Natal para a sua loja. É muito importante. É uma fase muito importante para nós. Mas o certo é que as pessoas podem... Há máscaras o ano todo. Nós vendemos carnaval o ano inteiro. Não só agora. Agora é o fluxo mais importante, não é? Que tem uma procura imensa. Mas durante o ano trabalhamos muito este tipo de artigos. Vendemos para festas temáticas, para teatro, para televisão. Para festas, eventos. Para festas, muitas festas. Durante o ano temos este artigo o ano inteiro. Fantástico. Há quanto tempo é que existe a loja do carnaval? A loja do carnaval vai fazer 128 anos este ano. Olha, que está muito bem conservado. Muito bem conservado. Oh, Nuno, mas quais são as tendências? Porque o certo é que todos os anos, por questões de atualidade ou por si, acaba por existir uma ou outra tendência no que diz respeito às máscaras. Este ano, no que se refere às crianças, há sempre as tendências televisivas, não é? Seguem sempre, e este ano houve uma grande procura, uma grande procura... Houve uma grande procura nas crianças, portanto, nas meninas, na Ladybug. Foi uma procura imensa. Isso é o quê? É uma série televisiva que está a dar e houve uma grande procura pela Ladybug, mas nunca meteu de parte os traducionais fatos, a branca de neve, o capuchinho vermelho, o Esta máscara, este ano deve ser o grande... Esta máscara... Principalmente para atirar coisas à cara. Exatamente. Esta máscara tem sido... É um risco. Tem sido o topo das vendas este ano, no carnaval. É, pois claro. Tem sido o topo. E também tínhamos a Hillary Clinton, mas que mandámos em menos... Pronto. Trump bateu todos os recordes este ano. Mas, normalmente, quando as pessoas chegam à sua loja... Ah, posso usar um... Desculpa, Andréia. Posso escolher um destes fatos para vestir? Pode, com certeza. Posso. Quando as pessoas chegam à sua loja, há esse... Fato de egípcio. De egípcio. Eu já venho. Eu já sou uma múmia, portanto... Vamos lá. Quando as pessoas chegam à sua loja, já vão com uma ideia concreta? Ou pedem ao Nuno algum conselho que lhes apresente as soluções? Normalmente, grande parte dos clientes já vão com uma ideia concreta daquilo que querem. Obviamente que depois há sempre um ou outro acessório que se pode sugerir para essa mesma máscara. Mas, quando também não têm uma ideia, a variedade é imensa na casa do carnaval. Ao longo destes anos, sente-se que as pessoas se mascaram menos, continuam a mascarar-se na mesma medida, mais? Eu sinto que cada vez se mascaram mais. Mais? Mais. Tem havido cada vez, de ano após ano, uma procura cada vez maior pelo carnaval. Para nós não é novidade, mas de facto tem havido uma procura muito grande, nomeadamente nos adultos. Os adultos? Nos adultos. As crianças sempre se mascararam. Claro. Porque têm que ir para a escola e faz parte. Mas os adultos têm tido uma procura imensa. Já lhe tirou-se alguma máscara um bocadinho descabida ou mais difícil? Nada é difícil ali. Temos muitas opções, mas sim há pedidos que... Quer partilhar alguns? Prefiro não partilhar. Ai meu Deus, até tenho medo. O que é que seria? Bom, aqui temos um bigode. Sim, um bigode. O que é que encontramos na loja do carnaval? Na casa do carnaval encontra todos os acessórios para o carnaval, desde máscaras, óculos, pestanas, bigodes, fantasias de adulto, de criança, mas uma variedade imensa. Eu trouxe muito pouco daquilo que nós temos. Quer dizer, nós temos muita coisa. Podemos espreitar aqui alguns. Diga, diga, diga. Nós temos muita coisa. Por exemplo, eu trouxe... Ah, espero que acho que temos aqui já... Temos aqui alguém. Temos o egípcio. Falta... Falta-me um adereço. Falta o... Falta o contrário. Falta o chapéu. Está aqui. É isto ou não? Está aí a faixa. Onde é que está a faixa? Ah, está aqui. É isto. Não, não. Não, eu vou ajudar. Não, não. Falta a faixa. Cá. Este é daqui. Este. Este não é daí. Eu vou ajudar. Peraí, peraí. Cuidado aí só com o micro. Fizeram misto no pescoço e não é no pescoço. É na cintura. Vem para aqui. É que a nossa equipa não é deste tempo, dos egípcios, não é? Agora sim. Ah, não. Fizeram misto no pescoço. Perdi ao bispo. Ai, na cabeça. Não leva alguma coisa. Leva o chapéu. Não leva. Onde é que está o chapéu? Está aqui. É isso. Está certo. Estou só aqui a dizer. Está na cintura. Boa, Nuno. Peço desculpa à nossa equipa de maquilhagem. Quem é que lhes tirou uma foto? Onde é que está o nosso Marcelo? Oh, Marcelo. A nossa página de Facebook. Oh, Marcelo, faz favor. Aí vai, Marcelo. Ora bem. Minha Cleópatra. Faz um bocadinho de panda. Faz um bocadinho de panda, não é? Um bocado de panda kung fu. Está um bocadinho de panda. Muito bem. Portanto, não há limites para a imaginação na casa do carnaval. Na casa do carnaval existe, de facto, uma grande variedade de artigos. E onde é que vai buscar nesses artigos? Porque não é fácil de arranjar. Nós importamos a grande parte da Europa, Alemanha, Itália, Espanha, infelizmente cá não há. E isso não faz sentido no Egipcio. Não há umas misturas, isto é mix, é um carnaval que ninguém leva a mal, não é? É um gizio que eu gosto da pôrrela, não é assim. Dá-se a ver, oh, oh, estou-te a caladinho, pá. Pronto. Isto não é preciso dizer os preços. Mas são coisas que ficam... São coisas acessíveis. Não, nós só vendemos. Ah, só vendei. Nós só vendemos. Ah, não, vocês não alugam. Nós não alugamos. Por exemplo, este fato de Egipcio custa 20 euros. São preços acessíveis. São preços acessíveis. Pois. Vamos lá tirar a foto aqui. Desculpe lá que este mês tem que ficar registado. Registado e tudo. Ao nível das internets. Uma vez na internet, nunca mais fora da internet. É isso. Vamos ver para aqui, no papel de outro. Meto o Obama. Como? Meto o Obama. Tá, tá bem. Meto o Trump. Vai pôr o Trump. O Trump. O Trump. Para a foto. Vá. Exatamente. Eu acho que o Trump não ia gostar de estar com o Panda e com o Egipcio. Mas isto sou eu. Obrigada. Obrigado, obrigado. Vou vestir outro. Eu já vou vestir outro. Agora, estava há pouco a dizer. Não há nada impossível. Portanto, se vocês, por acaso, não tiverem alguma coisa, vocês arranjam maneira. Nós arranjamos maneira, sim, de conseguir arranjar. Normalmente, também trabalhamos muito com escolas. E aí sim, existem pedidos específicos. Existem pedidos específicos para escolas. 50, 60 crianças têm que ir de abelhas ou joaninhas, pode não haver, mas isso em dois, três dias nós temos. E qual é o mais pedido para os adultos e para as crianças? O mais pedido, talvez o Trump este ano? Sim, o Trump continua a ter, porque o Carnaval, para nós, termina só na terça-feira. Claro. Estamos abertos até lá, todos os dias, incluindo domingo. E as mulheres, o que é que procuram mais? As mulheres procuram... Eu tenho visto este ano que se juntam grupos, amigas, quatro, cinco, seis, sete amigas, e criam um tema, ou anos 20, ou super heroínas, ou polícias também. Mulher polícia! Muito. Agora, a mulher não tem um tema específico, ou seja, abrange todo o tipo de temas. Normalmente, cria uma temática. Mas, portanto, varia, não é? Varia, obviamente. Varia muito, varia muito. No caso dos homens, o Trump? O Trump tem, de facto, saído muito. E outra? Também temos vendido bem o Obama. O Obama, muito bem. Dois amigos juntam-se. Ah, ok. Portanto, e aí vão eles? Mas temos vendido o Batman para adulto, o Stromtrooper, da Guerra das Estrelas, Darth Vader, temos vendido de tudo um bocadinho. E para os mais novos? Os mais novos este ano, como eu disse, as meninas têm procurado muito a Ladybug. Sim. A Ladybug. Já os meninos têm procurado a Padrulha Pata. Ok, claro. A Padrulha Pata tem-se vendido muito. Ai, que susto! Ai! Svalteza! Que farpela é esta, Nuno? É um reino de aval. Com certeza. Que bonita. Obrigado, Nuno. Obrigado, Nuno. Obrigada. Muito obrigado. Isto, de facto, é um manancial e isto é difícil de escolher, não é? É difícil, é difícil. Mas ainda existe muita opção para este Carnaval, na Casa do Carnaval. Na Casa do Carnaval e online também tem, já disseram. Online também. Temos o nosso site, que é casadocarnaval.pt, onde vendemos para todo o país e ilhas e ponto foco, preciso mais. Pronto, também eu gosto de misturar, gosto. Já pedi-se. Muito bem. Festas temáticas, portanto, aniversários, Natal. Nós ao longo do ano trabalhamos muito o Carnaval, o ano inteiro, mas depois temos os Santos Populares, que é muito importante para nós. Santos Populares, Halloween, é muito importante para nós, Natal e Passagem de Ano, são alturas cruciais para a Casa do Carnaval. Fantástico, obrigada, Nuno. Obrigado, Nuno Santos. E parabéns pela Casa também. Parabéns, para o nosso trabalho e mais coisas. Queremos mais coisas. Muito obrigado. Bem-vindo. Ah, ah, ah. Bom. No reino da televisão, já a seguir sexo. Já, já pode... O quê? Sexo. Mas se calhar podíamos ver a nossa fotografia primeiro. Vamos lá ver se ficou gira. Podemos ver a fotografia que tirámos. Cá está... Ai, desculpem. Toquei no microfone. Onde é que está? Está... Olha que bem. Bem, olha aqui. Estamos bem lindos. Bom, vamos então para o intervalo. Já a seguir dizias tu, sexo à sexta. Exatamente. Faça as perguntas que quiser através do 707-200-250 e nós opinamos. Mas vamos lá ver. Isto é um programa à tarde, não tem bolinha. É verdade. Comedidamente. Nem temos hipótese porque não trouxemos nenhuma bolinha para pôr. Exatamente. Não há bolinhas. Comedidamente. Faça as perguntas que quiser. 707-200-250. Até já. Obrigada. Obrigada. Obrigada.